A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns, Paulo Miranda Júnior Obrigado a todos Hoje tem sido um dia Eu trouxe bem mensagens Muitas mensagens Ainda não pude responder a todas Algumas vêm corresponder Outras Por isso Um pouco por este mundo As pessoas que já não esperavam É pessoas Ela trouxe bem mensagens De gente que Está lá Está no outro canto do mundo As coisas Recebeste uma mensagem Muito bonita Do Pedro Belo Que também faz anos hoje Aqui também vamos mandar Um beijinho muito grande José Pedro Belo Também Que é um grande comunicogo Também jornalista José Pedro Belo Beijinhos também para a TV E li atentamente a mensagem Que mandaste ao Paulo Miranda Caíram lágrimas Sempre simpáticos Sempre a parabenizar Todo mundo no teu Facebook Então vai também Um beijo De longos e felizes anos Para ti Pedro Belo Um beijinho É, o Belo também faz anos hoje É verdade Nós estamos aqui Já estamos a trabalhar Já Ontem, ontem Em casa Pude reunir alguns Dos muitos Queridos filhos Já começaste a festejar ontem? Não, ontem Os meninos aproveitaram Foram lá de casa Almoçar comigo Então consegui Reunir uma parte Da prola Da família Não estão cá todos E voltando a falar em aniversário Também tens um filho Que faz anos hoje Também tenho Tenho um filho Que faz anos hoje Deve estar na escola A esta altura Chega a casa Por volta das 19 horas O meu rica O Ricardo Miranda Ricardo Um beijinho Da Titi Petra Está na escola esta hora Está na escola Está na escola Vai ver amanhã A reposição Que também tenha Longos e felizes Anos de vida E que daqui A mais uns anos Possas então Ouvir histórias Lindíssimas Do teu querido pai Faz três anos hoje O teu pai Contar histórias lindas Da vida do papá Mas tu não sabes A maior surpresa Ontem no almoço Qual foi? Estávamos todos ali Os meninos Então chegou o momento Que decidimos Trocar Falar Depois de almoçados Estávamos todos A conversar Eu descobri Que a minha filha Tem namorado Qual filha? De 18 anos? Não, 19 Afinal os irmãos já sabiam Não diziam nada Ai meu Deus Quer dizer Tu entras no outubro rosa Com uma novidade Com uma novidade No dia 1 de outubro Tu vens saber Que a tua filha já namora Mas também De 19 anos É idade já Para ter mesmo um namoradinho Porque essas coisas Não se aprendem aos 28 Ela tem de estudar Primeiro Está a fazer a faculdade Direito Mas está na católica Pelo menos Não é motivo De tristeza Para ti Eu fiquei triste Mas chorei um bocadinho Choraste? Chorei Porque a tua filha Namora aos 19 anos Sim, chorei Olha a mal faceta De Paulo Miranda Que a Angola Se calhar não conhecia Paulo Miranda Júnior É ciumento Eu sou chorão Sou muito chorão mesmo É ciumento Sou chorão É minha filha Minha queridinha Muito bem Das muitas filhas que tenho Para o nosso tema de hoje Nós já castávamos Pelo menos Música hoje Vamos usar o dia mundial Da música Celebrado então Ontem Nós vamos levar Como tema forte Música em Angola E já castávamos com Olha, é difícil Falar da música Sem ter músicos aqui É verdade É bom que estivéssemos aqui Os músicos hoje Vamos lá Seu Gaspar Boa tarde Bem-vindo Obrigado por vir O nosso programa Hoje, não é? É verdade Pode sim Pode pegar Não sei Olha, nós até Ainda bem Com o professor Está toda a gente Aqui embalada Hoje Esquecemos até De dar o microfone Não é? Se você vai Parabénsar Aqui está Paulo Miranda Ah, muito obrigado Uma risonha Primavera Obrigado Sabe o que diz O meu colega Lá no rádio Agnelo Nogueira As pessoas ficam Dizendo já risonhas Primaveras Em Angola Só tem cacimbo E calor A gente não tem primavera Aquele pouco tempinho Aquele pouco tempinho Quando começam a cair As folhas E aparecem As florzinhas Exato Pois é Vamos até falar Da música Pessoa Gaspar Sim senhora A nossa música Está de saúde Bem, digamos Digamos Que sim E que não Onde é que está o sim Onde é que está o não É O sim está No facto De haver Muita produção musical Com a qualidade Que sim já ela Não é? Maior ou menor Enfim Por um lado Por outro lado Essa mesma Quantidade produtiva De música Às vezes Não chega A todos os ouvintes Porque não temos Muitos espaços De promoção musical Não temos Muitos espaços De promoção musical Mas como rádio Televisão Espetáculos Espetáculos Espaços culturais E Se for espetáculos A diversidade De artistas É pouca Estamos A setorizar Digamos O núcleo De artistas Não é? Não é bom Porque são aqueles Que são queridos Pelo público Aqueles que o público Ouve Que nós Como ouvintes Como Como consumidores Queremos ouvir regularmente Porque tem alguma qualidade Também Tem música E tem música Por isso que eu dizia Por exemplo Pode ser que a música Do fulano Para mim É boa Mas a música Do fulano Para mim Não seja boa E se calhar A minha música Que é boa Não passa Ou passa menos Em relação Em relação A música Do outro Portanto E os espaços De espetáculo São habituês Que estão ali Em detrimento De outros Isto é um mercado Que está aberto agora Os músicos devem Fazer como Há uma figura Do Brasil Chamada o gambá Exato Que é o agente Aquilo que vai Às estações E que paga Por isso Para fazer a promoção Nós aqui Não temos o gambá Mas também Isso é muito subjetivo Porque Há pessoas que fazem Promoção da música E E o artista Como tal Não tem a qualidade Necessária Mas passa E se passa Muitas vezes Fica no ouvido E acabamos Consumindo aquilo Que de fato Não Eu por exemplo Também estou no rádio E há uma queixa Que é muito recorrente Os músicos Dizem Ah não Nós temos de falar Com fulano Para a nossa música Tocar no rádio Às vezes Até temos que pagar Tem que pagar Para tocar Para tocar a música No rádio Mas pagou a quem Para tocar a música A mim A mim Quando chega Por exemplo O músico Diz assim Olha Aqui a minha música Para os músicos Aliás como todos os pais Todos os filhos são lindos O músico faz uma música Hoje e diz Que aquilo é um sucesso Que vai bater E vai tocar em todo lado A gente ouve E não vale nada Olha Eu sinceramente Eu tenho muitos amigos músicos Mas se tem Se tem amigo A gente não pode se comprometer Que ele é um músico A gente promete Tocar a música dele No rádio Uma vez Vai ter que tocar sem Sempre Ele nunca está satisfeito Mas pronto Há todo um processo Neste da música Há todo um processo Desde o criador Ao promotor Ao educador Ao ouvinte Que tem que estar educado Musicalmente Para perceber Todo o fenômeno sonoro Há todo um processo E nesse processo Muita coisa Pode ficar mutilada Outras vezes Pode aparecer melhor Depende muito Daquele que está A ouvir Depende muito Daquele que está A ver E sobretudo Do conhecimento Que se tem Do artista A, B ou C O que é que diz a crítica Em relação à música? Perante os estilos? Bem No campo de geral Como eu dizia Há bastante produção Não é? Mas Os mecanismos De promoção Que acho Que ainda são São poucos Se falamos Temos a ver A dimensão Vamos dizer Luanda Que é o centro De maior produção cultural Digamos Temos poucas casas De promoção Artística Há poucos espetáculos Salvo os grandes espetáculos De determinadas Empresas Enfim Mas Começamos a dizer Que há poucos espetáculos O que é que faz A falta Desses espetáculos? São vários São vários elementos Muitas das vezes Até reclamam Independentemente Do Factor financeiro Muitas das vezes Reclamam A própria cultura Do povo angolano Em não ir Por exemplo A uma sala de espetáculo Por exemplo Nós enchemos Uma casa 70 Enchemos um espaço pequenino Mas não conseguimos Fazer um concerto Como se faz No exterior Por exemplo De encher uma cidadela Só com música nacional Bem Nós já tivemos Alguns anos 80 Início de 90 Espaços como A Torada E como a cidadela Que enchiam Então o que é que aconteceu Que hoje Não conseguimos levar Encher uma cidadela Com música nacional Para uma angola Há muitos Há muitos elementos Que estão nisso Se calhar A geração De hoje Está mais ligada À televisão Está mais próximo Ao computador E se calhar Esses elementos De rotina Para eles Se calhar Não significará muito Ou se calhar As propostas Que se fazem Musical Também não significará Muito Há pessoas que Vão rejeitando As propostas Nós Se tivermos Se compararmos A população Digamos Atual E dizermos assim Há um espetáculo Descaçado Aí vão estar Pessoas de todas as idades Aqueles que nunca Tinham conhecido À época Até os que devem ser agora Mas vão Certo Por causa da qualidade Que há nesses artistas Nós também já temos Aqui espetáculos Com alguma qualidade O que eu percebo Por exemplo E eu vou a vários É que os públicos São os mesmos Eu se for Eu se for Eu vou regularmente A um espetáculo Que é o Show do mês Show do mês O show do mês E aconteceu agora Eu fui ver o espetáculo Sexta-feira Sexta-feira fui ver o espetáculo O público É residente Sabe o que aconteceu A tua patisse Eu chegar à sala E encontrar duas senhoras Sentadas num lugar E é quase que o meu lugar Que eu tive na sala E pedir às senhoras Por favor Este lugar é meu Este é o meu lugar É de uma foto Mas tu só me exame Por favor muda-se Que este lugar já é meu É como se fosse O meu lugar comprado É ali que eu me sento regularmente Quer dizer O público é o mesmo Há também Há também um fator Que pode ser econômico Capacidade de Pessoal Das poderes Das pessoas Irem Mas já tem várias propostas Hoje a sexta Sábado Hoje até tem shows De segunda De segunda a segunda E até Ô Paulo Cada vez as pessoas Gostam menos De ir a uma boate E ir a um concerto Como faz-se por exemplo Na casa 70 Vamos pagar a publicidade De ir jantar Ouvir boa música Ir ao vivo Ou as pessoas Querem mais Prima Mais por este Tipo de Vida cultural Do que Se calhar Irem a ter uma boate Dançar Também Também pode ser Mas ainda assim Prontos Há de facto Muitos fatores Que levam a que O público Não adere muito Mas porquê? Falta qualidade? Algumas vezes Pela qualidade Algumas vezes Por ser repetidamente Os mesmos Os mesmos músicos Músicos Outras vezes Por falta De meios financeiros Não é verdade? Há também Nós por exemplo Tivemos Ontem Em função do dia mundial Da música Enquanto escola Certo Nós levamos A escola Ao avenida Certo Certo Onde apresentamos Ao avenida? Sim Ao shopping Ao shopping Quando está a falar Ao avenida Parecia a sala A sala dos cantados O avenida já não existe Sim Levamos Muitos estudantes Vamos só ouvir A voz cidadão Estamos a falar da música Com o professor Gaspar Tocinho Boa tarde Seja bem-vindo Leandro Boa tarde Sim Vamos já então Leandro ligou Para dar parabéns Ao Paulo Miranda Ou para dar um contributo Ao nosso tema forte de hoje Era para dar um parabéns Ao pai Era para dar um parabéns Ao pai Mas supostamente Devia ser uma surpresa Eu falei Eu falei Leandro Leandro Eu sou uma bandeirosa Leandro Leandro Olha Vem com a Maria Das Dores Eu mereço palmatória Eu estava bem Que eu conheci esta voz Este é o meu É o meu militar Leandro Vamos lá Aquelas palavras Que tu bem sabes Que deixam o teu pai babado Bem Primeiramente dizer Que é um grande homem Que serve de fonte De inspiração Para todos nós Que amamos E admiramos Todos os doze Todos os filhos E estou ligado Para desejar Muitos anos de vida Muita paz Muitos amores Tudo de bom E Deus lhe abençoe Em todas as áreas Em todos os aspectos Que ele continue a ser Esta pessoa maravilhosa Que é Este pai querido Amigo E Estou a dizer Que amamos muito Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns Vocês vão pensar Que o papai não tem Defeitos Vocês vão dizer Que o papai não tem Defeitos Sozinho Dia do aniversário Não é dia de defeitos Não é, Leandro Eu já disse Mas já que o papai Insiste Um defeitinho assim Do papai Que Lá em casa Todos sabem Mas cá na rua A gente não sabe Um defeito Do papai Todo mundo Só lá em casa sabe E que nós aqui Nem imaginamos Que o Paulo Miranda Seja assim Acredito que ele tem monso Eu também acho Que ele tem monso E rabugento E rabugento É rabugento Nem tanto É uma pessoa inteligente Então tem sempre Uma resposta para tudo Na ponta da língua Não é? Sim Não considero rabugento Mas é muito teimoso Ai, Lili Muito obrigada Por teres ligado Quer dizer mais alguma coisa Ao teu pai Que não foi dito aqui? Não, não, não Estou bem Muito sucesso E parabéns ao seu lugar Olha, desculpa lá Por estragar a surpresa Ah, não tem de que Eu tenho excesso de tudo Excesso de gostosura Excesso de estragar surpresa Excesso de tudo Lili Beijinho Te amo também, tá? Beijo 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 grande, filho Um beijo grande O Zig é o Zig É o Zig para nós Eu sou um apaixonado Por Bob Marley Então dei a este filho O nome do Zig Marley De Bob Marley Então ele é Para nós é o Zig O Leandro Leandro Paulo Miranda Meu filho Que eu tenho muito orgulho dele Ele agora Está a fazer a carreira militar Mas já está no quarto ano Da Academia Militar do Lubito Oh Então acho que o problema É de Lubito É de Lubito Ele está no Lubito Está na Academia Militar do Lubito Aí no Bairro da Luz Para todos os teus colegas Zig, se estiverem a ver Para os teus comandantes Aí para os teus chefes todos Salute Beijo, um pai orgulhoso É, gosto deles Muito bem Beijo, filho Beijo Beijo Bom Professor Gaspar Sim, sim O Paulo Miranda É que fez anos E eu é que fico emocionada Ok Então Já que estamos a falar Da música Em prol Do Do Dia Mundial da Música Se lembrar do ontem Mas estava a dizer Que a escola fez uma atividade Exato Exato Mesmo em função Do Dia Mundial da Música Nós Levamos A mostrar ao público Aquilo que é A escola O que é que a escola Tem estado a fazer Juntamos Não só os alunos de música É um instituto Médio Politécnico De arte Derivado Portanto Da junção Das antigas escolas Academia de Música Escola de Arte Plástica Escola de Dança Fizeram É uma escola É um instituto Politécnico de Arte Está no Camama Camama Pois E juntamos Alunos de música De dança De teatro De artes plásticos Para mostrarem Aquilo que tem estado A fazer Portanto Tem uma banda Também Na escola Tem um instituto musical E tem Para além disso Outros Jovens A interpretarem Música Para piano Para guitarra Para flauta Há muito interesse Em jovens Na prática De instrumentos Nesse momento Nós vamos já Em três anos De formação Temos 389 alunos 389 No ano que vem Já sai a primeira fornada No ano que vem Sai Porque Parecendo que não A maior parte dos músicos São autodidatas Gostam de cantar Entendem que Nasceram com o dom Ou mesmo sem o dom E vão cantar É bom Que haja agora Eu acho que o país Tem que progredir Para a cientificidade Das coisas Para a música Qualquer pessoa Pode falar Mas qualquer pessoa Não vai falar Como Paulo Miranda Na rádio Porque é locutor Não vai falar Como a Petra Na televisão Porque tem que aprender A linguagem Da televisão A linguagem Dessa área Penso que na música É a mesma coisa Nós temos que Vencer O fato Não Tenho Dom Não basta o dom É preciso Dar ênfase A esse dom Por via da formação Então a escola Serve para isso É verdade Acho que os nossos músicos Na medida que poderiam Compreender Um pouco mais De física acústica Terão capacidade De melhor Agarrar a guitarra Ter uma afinação Diferente Tocar o piano Buscar novas sonoridades Fazer uma música Fazer uma música melhor E saber ouvir-se Exatamente Então penso que a escola Vai ensinar este ABC O ABC da música E há outro aspecto Que é do público em geral O público em geral Vai aprender O ABC da música Naquele processo Da educação musical Nas escolas Esse processo Da educação musical Tem um senão Quem é o professor Da educação musical Que está na escola Vamos saber isso No segundo bloco Mas agora vamos mesmo saber Quem vai cantar para nós E já vem aí Então Lulas da Paixão Não é Paulo Miranda Júnior? É meu amicíssimo Ele é meu amigo De longa idade Muito bem Lulas da Paixão Então é um presente Temos aqui Um amicíssimo Teu hoje Diante do aniversário Vocês hoje estão A fazer tudo para mim Lulas Meu grande amigo Parabéns Obrigado Lula da Paixão Sempre Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Eu gosto do Tio Lulas Porque o dinheiro dele É tudo em conto de reis Eu gosto do Tio Lulas da Paixão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Amém. 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 O que vai matar? O que vai matar? O que vai matar? O que vai matar? Obrigado.